Música Maiara abriu na sexta-feira, tava de folga na segunda, dona Maria? Ah, tá bom. Bom dia pra você. Bom dia, Lucas Ferreira. Pois é, hoje vim aqui no Chá Revelação, azul e rosa. Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha. Tô feliz da vida. Diz que é melhor escapar fedendo que morrer cheiroso. 1x0, meu amigo. Nessa altura do campeonato foi aí 5x0. Flamengo e Corinthians na semifinal. Vamos a postinha ao vivo? Pensei que ia ter que pedir, Chacau. Valeu aí, né? Vamos a postinha ao vivo aí, não? Você não usa, mas você gosta de uma saia, né, Lucas? Bora o Alisson. Eu tô com o Alisson. O que o Alisson diz aí? O Alisson é minha assessoria. Pera aí, o Alisson, o que você tá falando? Pode ir? A postinha ao vivo é o seguinte, Alisson. Aí não. Aposta solidária. Se o Flamengo for eliminado, vocês vão doar duas cestas básicas pra uma entidade. Nós vamos... Ah, vai. Duas cestas básicas pra... Duas? Duas. Uma sua e uma do Alisson. Não, é uma só. Pois é, uma sua e uma do Alisson. Não, vamos dividir eu e o Alisson. Vamos começar assim, Lucas. É, então tá, isso não pode ser. Ah, tá. Vai ou não vai? Se ganhar, repete de novo, quer deixar o Flamengo aqui. Se o Flamengo for eliminado, você paga a cesta básica. Ah. Se o Corinthians for eliminado, paga a cesta básica. Tá em promoção no supermercado. Já vou te falar qual app você comprar, tá? Então, pronto. Duas, então. Feita aqui ao vivo, porque eu confio no nosso time, né, Alisson? Confio e eu estou ciente que o seu vai sair. É, vamos ver. Eu afirmo aqui, Lucas. Vamos aguardar. Vamos, então. Meu filho, vai dar ruim no meu filho. Mas essas brincadeirinhas não, cola, viu? Eu também acho que não, mas tá bom, gente. Vamos falar do Parajetes. A aposta feita aqui. Na próxima, a gente vai acompanhar na próxima semana, viu? Saindo aí, então, da Copa do Brasil, a gente vem aqui para o nosso Parajetes no Tocantins. Gente, pense na alegria que eu fiquei em fazer essa reportagem, porque a gente sai de lá com o coração, assim, transbordando em ver que, às vezes, no campo de eficiência que a gente tem na nossa cabeça, não é nada para aqueles meninos, aqueles atletas que estão lá, cada um com a sua dificuldade, mas cada um com a sua superação também. Eu e o Salomão Aguiar vamos conferir, então, essa etapa do Parajetes aqui em Palmas. Palmas recebeu os Jogos Estudantis Paradesportivos do Tocantins, o Parajetes, que é destinado a atletas com deficiência. Mas, afinal, aqui a inclusão é bem mais importante do que cada deficiência. A Evelyn tem fraqueza nos ossos, mas aqui no Parajetes, ela tem tido muita força para participar da modalidade de arremesso de peso. Eu estou achando um pouco difícil, né, porque é a minha primeira vez lançando o disco, e a categoria vai ser peso 3 quilos. E me diz uma coisa, você já tem algumas medalhas aí, alguns recordes, conta para a gente quais são eles. São dois recordes na pelota e dois recordes no peso, e são oito medalhas de ouro no total. O Parajetes busca incluir crianças com algum tipo de deficiência no esporte. Nessa faixa etária participam atletas de 11 a 17 anos. Essa é a décima edição do Parajetes, e daqui vão sair os representantes do Tocantins na fase nacional. O Parajetes está acontecendo aqui em Palmas, a fase estadual. São os representantes de cada regional do estado reunidos na festa da inclusão do esporte. A partir de hoje, aqui em Palmas, na modalidade de atletismo e tênis de mesa. A atletismo acontece aqui na pista do UFT, toda manhã até meio-dia, e o tênis de mesa é lá no Colégio Ubra, simultaneamente. Então, aqui terão vagas os campeões para a fase nacional, que será realizado em São Paulo, no Centro Paralímpico de Referência Internacional, além de algumas provas e modalidades serem realizadas em Recife, no Jebes, que é a forma de inclusão dos jogos a partir desse ano nos nacionais. O Parajetes também tem revelado talentos para desporto escolar e levando atletas para fora do estado, como é o caso do Anthony Santos, que foi descoberto na competição. Hoje ele competiu pelos 400 metros. Hoje o tempo foi 51 segundos e 63 milésimos, o vento não ajudou muito, mas a gente está fazendo 51 baixos, já lutando para abaixar a casa dos 50. O Parajetes é a porta de entrada para vários atletas do paralímpico, do atletismo paralímpico, seja o atletismo, qualquer modalidade. Eu comecei no Parajetes em 2019 e estou muito feliz, porque se não fosse o Parajetes eu não estaria onde eu estou agora. Lembrando de onde e como começou, o Paratleta também se prepara para ir representar o Brasil no Mundial Escolar no Bahrein, em outubro. Estou me preparando para ir para o Mundial no Bahrein. Minha expectativa é de fazer o meu melhor lá e trazer a medalha de ouro, né? Ser campeão mundial, mas a gente está focado no dia a dia, cada passo de uma vez. E é assim, cada um com a sua particularidade, mas principalmente com muito esforço. E esses atletas vão se incluindo cada vez mais no esporte e pegando impulso para ir cada vez mais longe. Por isso a gente entende que o esporte é vida, é saúde, é muito mais que competir, né, Mayara? Parabéns aos organizadores, pessoal que traz os nossos competidores. A Araguanã tem um time de atletas paradesportivos muito forte em várias modalidades. Sim, bem legal, viu? E Bahrein vem aí para os nossos representantes que o Tocantins possa fazer bonito também, viu, Lucas? E para finalizar esse final de semana tem Série Ouro. A gente está acompanhando aí, mas vai ter competição aqui na Capital Palmas, Polivalente e Vila. Vamos trazer segunda-feira então os detalhes, né? Primeira rodada. Primeira rodada, Esporte Mais vai transmitir também a gente, claro, com aquela parceria que a gente fez no ano passado. Show de bola. Segunda-feira então os gols da primeira rodada da Série Ouro. Pois é. Estou de plantão esse final de semana, então qualquer coisa podem acionar que a gente está aí fazendo a reportagem, tá bom? Bom final de semana para vocês e esse foi mais um BGM Esporte.